Fala galera Guinho, fala eu Filipe, canal mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para vocês ir para o canal Minecraft de novo Mas galera, hoje, eita, o que que isso aqui está fazendo aqui, pera aí Galera, vocês ainda não viram essa parte completa, pera aí Aqui, hoje a gente está aqui para mostrar, eu acabei de ver Sei lá galera, sei lá, sei lá, o que que é isso Agora, olha o que a gente vai mostrar, eu estou muito doida Estão em todos os ovos, não em todos, não em todos A gente vai pegar dois que funcionam Olha, vocês estão vendo, não é? Ué, mas Filipe, o que você vai fazer? Está vendo esse criatura? É, esse bicho me mata Galera, o que que aparece, ele está muito forte Meu Deus, ele é vermelho e ele é forte Galera, esse bicho, ele está diferenciado Ele foi Bom, eu estou na casa aqui Que um cara criou Que doida Galera, e ele está, ele está modificado, velho Ele está modificado, ele está com Eu pensei, eu pensei Galera, ele está modificado, ele está muito rápido Ele está vermelho, ele tem uma espada na mão É, galera E o outro é o esqueleto wicker Que ele, eu acho que ele Cuidado com ele também, que ele deve estar rapidinho Olha, o esqueleto Ei, lasqueira Deus no céu Meu Deus do céu Caramba, o que que é isso, mano? Olha isso Galera, o carro Ele exponhou um esqueleto, mano Meu Deus Ai Eu, eu simplesmente Socorro Meu Deus O cara O esqueleto, mano Eu fui morto por 100 vezes Ele spawnou um montão de esqueleto Vem muito Vem, véi Cara, o caramba Nossa senhora Ele spawnou um montão de esqueleto Esqueleto Vem aqui, esqueleto com espada Vem, véi Eu vou ver isso aqui Eles morrem pelo menos os dois vídeos, hein Espada de diamante Imagina, então Os seus boiola Vem aqui Os dois vídeos, vai Deixa eles acertar Matei, matei O outro tinha Cara, olha o tanto de bicho ali, mano Sai da minha casa, os boiola Os boiola Os boiola Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o tanto Mataram o tanto de esqueleto, mano Meu Deus O cara Não tá vazando dele não, viu Ai Meu Deus Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus Socorro Não Tá infinito morrendo aqui, galera Tá infinito morrendo aqui, ó Filho da égua Sou cotonino Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro Vou morrer infinito agora Morrer infinito, galera Para de morrer, Felipe Meu Deus do céu Não pode morrer Caraca Olha a cor Não, não vem, ó Vem, ó Tô indo Morreu Ele matou, velho E aí, matou de novo Para Olha quantas vezes eu morri Por isso que eu li Meu Deus Eu Olha o tanto de esqueleto Aquele cara spawnou, mano Eu vou matar ele Ele sumiu, velho Olha ele ali Eu vou spawnar mais Que certeza Matei Isso vai pra lá Matou, velho Filho da morrer É muito difícil, velho Vem cima Ai, meu Deus Não aguento mais morrer Peraí que eu vou matar o boss Eu vou matar o boss agora Boss Cadê o boss? Sumiu Tô aqui É assim que nós vamos Ah, seu desgraçado Filho de uma égua Desgraçado Filho de uma égua Olha esses bichinhos aqui Eles são todos vermelhos, mano Meu Deus Meu Deus Esse cara filho da mãe Vai pagar o que fez Vou matar ele, velho Não Ai, meu Deus Bate em mim não, bichinho Aquele cara Sumiu Meu Deus Meu Deus O seu filho da égua O cara spawnou Cadê esse cara? Cadê esse cara? Pode spawnar o bicho, mano Pode spawnar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, mano? Eu tô caro Seu filho desgraçado Tu vai apagar o que fez Ai, filho da Mas spawnou um tom de bicho, galera Filho da puta O cara Caraca Não, galera Eu vou tirar ele, mano Ele spawnou um Meu Deus do céu, velho Pacífico e difícil Cara Esse bicho é um boss mesmo Ele é um boss Ele é um boss Ele é muito forte Ele é muito forte Agora eu tenho noção Ele é muito forte Ele spawnou Calma aí Vamos deixar a porta aberta Aqui Eles entram Sai pra lá Sai pra lá Sai da minha casa Galera Esse cara Ele spawna Não tem noção Ele spawna Bicho pra caramba, velho Ele é Ele é um boss mesmo Ele realmente é um boss Não tem como Lutar com esse boss Não tem como Não tem como Lutar com ele Olha o outro aqui Quebrei alguma coisa Eu quebrei o quadro Mano Com o vino Olha aqui O rapido Olha aí É muito difícil Eu vou sobreviver Esse cara Meu Deus do céu Sei lá O que eu ganho Viu Matando ele Porque ele é muito forte Imagina Dois Então Vou spawnar Vou spawnar Três Três boss A gente vai tentar lutar Cara Olha o tanto Pega uma maçã Dourada Encantada Spawnar bem longe Três Um, dois, três Meu Deus Escaras são muito poderosos Veio Olha aí Esse outro aqui Correndo Pra proteger Vou spawnar Rapidões O tamanho Desses bichos Mano Eles são grandes Eles são fortes Então Eu não sei Mesmo com maçã Dourada Eu morro Será? Mesmo com maçã Dourada Eu posso morrer Será que Mesmo com maçã Dourada Eu desmato Um Dois Três E Let's go Let's go 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 Let's go 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 Eu morri Com maçã Com maçã Dourada Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Sai pra lá Seu toureino Vermelho Touro Vermelho Meu Deus Cadê meu Deus? Meu Deus Meu Deus Cadê? Cadê? Acertei Acertei É muito rápido Mano Meu Deus Acertei Acertei Tá na água Nesse vagabundo Ele é muito forte Matei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu olho tantos Desses bichinhos E olho tanto Desses vermelhos Meu Deus Eu olho tanto Desses bichinhos Que desgraçado Spawnou Eu vou matar você Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá só no cantinho agora Tá só no cantinho, galera Tá só no cantinho Meu Deus do céu, é o tanto É impossível matar esses Matar esses agora Meu Deus do céu, é o tanto É o tanto Eu vou correr, eu vou correr Ele nasceu aqui Ai, ai O cantinho, o cantinho O cantinho, o cantinho, o cantinho O cantinho, o cantinho Caraca, o cantinho na vida Meu Deus Tô matando o rei Geral Meu Deus Olha aí, seu ovo Ai, meu Deus do céu Socorro Para Meu Deus Comi, comi Nossa, o vagabundo Vou fazer um buraco Peraí, não consigo fazer um buraco Para de me bater Esse alcareiro Tem dois me atacando Mano, para Ai Filho da puta Esse buraco vai ser minha glória Mal comi Os bichos Chegando de me atacando Peraí que eu vou resolver Esse problema Aqui Peraí que eu venho aqui Esse buraco aqui eu mato Geral Vem aqui Sustoreno Pode vir Sustoreno Vem, Sustoreno Vem aqui no canto Vem ter bala Vem ter um soco Sai Meu Deus Peraí que eu vou dar um fora Ai 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 Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis Não, filho da puta Tô não mais Nossa, cadê o tanto de bicho Nossa Cadê o tanto de bicho Cadê o tanto de bicho Pra gente matar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vou deixar uma olhinha Coleturada Vou matar esse híter agora Mano esse pós-híter Ai, velho O vermelhinho me atacou Vermelho forte De um buraco O vermelho Meu Deus Eu fiz um buraco Sai Deixa eu Entrar dentro Que esse buraco Que está errado Sai pequenininho Sai o pequenininho Sai pequenininho Sai pequenininho ai vou morrer come, come, come sai, 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 sai sai, sai, sai se lascou ele fica preso, ele não consegue meu deus meu deus, vou matar, vou matar o preto agora preto, seu medo, seu preto fica pra você, seu medo eu não vou desistir, até matar você por ele, corre, manda manda a gente se nós tá assim preto, eu vou matar você ferrou fio da mãe, me mataram meu preto tá ali, velho agora, é impossível matar o preto ele é muito forte e ainda, ele fica soltando um inimigo, olha isso, seu vagabundo vem aqui com os pecos, seu vagabundo me prendeu aqui dentro ai ai eu 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 Tchau.